Espírito de enfermidades, deixe-se jovem agora, em nome de Jesus, solte as pernas dele agora, em nome de Jesus, sejam curadas, em nome de Jesus. Mexa a perna assim agora, rápido. Isso, bate com a mão. Aleluia, na dor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém mostrando que era um espírito de enfermidade, era um espírito de enfermidade. Graças e paz, querido. Tudo bom com vocês? Eu quero conversar com você hoje sobre a necessidade de você buscar com zelo os dons espirituais. As pessoas, às vezes, elas pensam que assim, ah, o Espírito Santo, ele escolhe alguém e ele dá o dom. O que ele quiser, o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele reparte a cada um, né? De acordo com a sua vontade, mas no capítulo 12, ele diz que nós devemos buscar com zelo os dons. Veja, se os dons fossem apenas ser dados pelo Espírito, independente do que eu faça, eu não precisaria buscar, eu só precisaria esperar. Mas não, Paulo diz para eu buscar, e não apenas buscar, mas buscar com zelo. Então, é com dedicação, com afinco, com foco, precisa ser algo que eu almejo, desejo e vou atrás de alcançar. E quando eu estou fazendo isso, então o Espírito Santo faz a parte dele. Então, ao mesmo tempo que diz que o Espírito Santo concede, diz para você buscar com zelo. Então, para quem que o Espírito Santo concede? Para aquele que busca com zelo. Então, por exemplo, o que acontece? Estava ouvindo esses dias um debate sobre os dons espirituais, e aí tinha um irmão lá de uma denominação que acredita que os dons cessaram, né? Os dons de milagre, de línguas, de profecia. Ficaram lá no primeiro século da igreja. E assim, o que você faz com esse monte de vídeo que tem aí do pastor Cris Oyaklome levantando paralíticos, né? O que morreu agora há pouco tempo, o Tibi Joshua. Tantos vídeos de tumores sendo expelidos, expulsão de demônios, paralíticos andando. Irmãos, o que não falta é prova de que os dons estão aí operantes, né? O problema é que eles vão dizer que são falsos profetas. Engraçado, né? Os falsos estão operando. E os verdadeiros? Não operam nada? Eu acho muito engraçado que Deus tenha deixado os seus verdadeiros ministros sem nenhum poder, enquanto permite que os supostos falsos operem obras, as mesmas que Jesus operou e algumas até maiores. Sendo que Jesus disse que quem faria as mesmas obras que ele eram os que criam nele. Mas agora os que creem nele, né? Os que dizem que creem nele não fazem obra nenhuma. E quando vê alguém fazendo, não. Isso é falso profeta. É muito fácil assim de ver esse evangelho de blá blá blá, né? Mas o apóstolo Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus. Ele disse que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E se o poder de Deus não está mais na igreja, então o reino de Deus não está mais na igreja, porque o reino de Deus é poder. O apóstolo Paulo disse que a minha pregação não consistia em palavras persuasivas. Então tem um povo aí que só tem palavra, só tem blá blá blá. E óbvio, nós temos palavra. Você me conhece, sabe que eu sou um homem da palavra de Deus. A minha vida, eu vivo meditando na palavra, ensinando a palavra. Mas aquilo que eu ensino, se não há nenhum poder, nenhum sinal, eu preciso rever o meu ensino. Porque Jesus ainda é o mesmo. E ele continua confirmando a sua palavra por meio dos sinais. E aí existem vários argumentos para essa questão deles dizerem que os dons cessaram. Tem um outro aí, do Dois, Deus e Teologia, que diz que os dons não cessaram. Eles desvaneceram. Ou seja, foram diminuindo. Agora, a questão é, realmente, ao longo da história, os dons foram diminuindo. Desde a época dos apóstolos. Mas será que isso aconteceu porque era o plano de Deus? Ou porque os homens deixaram de buscar? Porque, olha, a Bíblia diz para buscar com zelo os dons espirituais. Paulo diz para não apagar o Espírito. Ele diz para Timóteo reavivar o dom que ele tinha. Então, me parece que o Espírito Santo concede o dom, mas a manutenção desse dom é responsabilidade minha. Assim como buscá-lo. Então, eu tenho a responsabilidade de buscá-lo. E, uma vez recebido, eu tenho a obrigação de cuidar dele, de mantê-lo aceso. Pergunta. Será que os dons sumiram da igreja durante muito tempo? Porque Deus deu dons com prazo de validade? Ou será que a igreja falhou em buscar com zelo os dons? Ou será que a igreja falhou em reavivar o dom? Será que a igreja falhou em não permitir que o Espírito se apagasse? A igreja falhou em tanta coisa, gente. Foi preciso a reforma porque a igreja se desviou. Então, você vai dizer para mim que a falta dos dons também não foi culpa da igreja? Se a falta de doutrina bíblica foi culpa da igreja. Se a falta de santidade e de tantas outras coisas foi culpa da igreja que se desviou. Por que a falta dos dons também não foi? Agora, quando a igreja voltou a buscar os dons, voltou a buscar com zelo os dons, Deus devolveu. O pessoal estava buscando a Deus quando Deus derramou o avivamento em Gales, em Pensacola, em Azusa. Então, todos esses avivamentos onde Deus restaurou, dons de línguas, dons de profecia, dons de cura, dons de milagre, foi porque as pessoas buscaram. Então, os dons cessaram? Cessaram na igreja desse povo. Por quê? Porque eles não buscam. Me diga, como que vai ter dom numa igreja onde os pastores ensinam que não existem mais os dons? Não estimulam a buscar? Você não vai ter o que você não buscar. A Bíblia diz que o que busca encontra, quem não busca não encontra. Então, o Espírito Santo concede aquele que busca com zelo. Então, se você buscar com zelo os dons espirituais, você vai ter. Agora, essa questão do dom diminuir ou desaparecer, ou adormecer, ou morrer, um exemplo, eu vou dar agora o exemplo da minha própria vida. Quando eu comecei a orar em outras línguas, buscar Deus, jejuar, passar tempo adorando a Deus, com união com o Espírito Santo. Porque buscar com zelo os dons, quem é que concede o dom? É o Espírito Santo. Então, como que você busca com zelo os dons? Buscando o Espírito Santo. Tendo relacionamento com o Espírito Santo. Quando eu comecei o meu relacionamento com o Espírito Santo, eu buscava muito, jejuava muito, passava muito tempo com Deus, buscando ser usado por Deus. E no início do meu ministério, eu tive muitas manifestações do poder de Deus, curas, milagres. E depois eu comecei a me interessar pela palavra, pelo ensino. E aí o que aconteceu? Eu comecei a deixar um pouco de lado a questão dos dons. Não deixei de orar, não deixei de buscar, mas eu deixei de exercer o dom. Eu deixei de usar a minha fé para colocar o dom em prática. Eu não orava mais tanto por pessoas doentes. Eu não colocava o dom em prática. Com o tempo, esse dom foi adormecendo. E aí o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo? Que ele devia despertar o dom que estava nele. E aí passou muito tempo, e eu comecei a ver, sabe, uma diminuição muito grande. Antigamente eu orava por muitas pessoas, eram muitos testemunhos de cura, e de um tempo para cá, uma pessoa que passava um ano, às vezes, eu orava por uma pessoa, a pessoa era curada. E isso começou a me incomodar. E aí, de um tempo para cá, eu comecei a focar nisso. Eu comecei a jejuar em prol disso, orar em prol disso, fazer desafios de oração e jejum, em prol de reacender os dons espirituais. O que aconteceu? Rapidamente, o próprio Deus me deu a oportunidade de exercer os dons. Comecei a receber convite, e aí eu fui em alguns lugares, e enquanto eu me preparava para esses cultos, eu meditava no dom. O que é meditar no dom? É quando você está orando em línguas, você está ali passando tempo com Deus, e na sua mente você permite-se viajar, se ver sendo usado por Deus. E aí, é óbvio que o Espírito Santo vai inspirando esses pensamentos. E aí eu me via ministrando, chamando as pessoas, recebendo palavras de conhecimento, orando, as pessoas sendo curadas. E aí, quando eu cheguei nesses cultos, tudo aquilo que eu via aconteceu. Então, uma experiência agora também, sobre buscar com zelo os dons, tinha um dom que eu não tinha. Eu já tinha os dons de curar e de operação de milagres, mas eu não tinha o dom de palavra de conhecimento. Então, simplesmente a pessoa me dizia qual era o problema, e eu orava. Mas aí eu pedi muito a Deus, que eu queria receber a revelação e saber de alguém, da doença que a pessoa tinha, para poder chamar a pessoa. E, Deus me concedeu. Eu estava num culto uma vez, e enquanto eu estava orando pelos enfermos, as pessoas nas cadeiras, e eu orando do púlpito, e de repente eu vi no meu espírito um coração e uma agulha que espetava aquele coração, e aí vinha uma inspiração para eu falar. E eu falei, eu disse, olha, tem alguém aqui que você sente uma fisgada no seu coração e você diz assim, eu vou infartar, meu Deus, eu vou morrer. Quando eu falei isso, o músico que estava atrás de mim largou a guitarra e veio chorando e parou na minha frente. Quando ele parou na minha frente, eu tive uma outra inspiração. Eu fechei a minha mão e eu bati no peito dele, eu disse, receba um coração novo. Quando eu fiz isso, ele voou dois metros de distância. Ele foi tocado por uma forte unção do Espírito Santo que o derrubou. E aí esse dom começou a operar. Eu comecei a receber mais palavras de conhecimento. O último culto que eu fui agora, esse dom se manifestou de uma forma diferente. Eu recebi palavras de conhecimento antes mesmo de eu estar no culto. Um dia antes, eu estava orando no meu quarto, me preparando para o culto, e Deus me falou, olha, vai ter um homem lá com tal problema, assim, assim, assim. E quando chegou lá no culto, esse homem estava lá, eu falei o problema dele, ele veio na frente e Deus corou aquele homem e foi tremendo. Então, foi um dom que eu busquei e se manifestou no meu ministério. Outra coisa, algumas semanas atrás, eu estava indo para esse último culto também, e eu falei com Deus, Senhor, eu estava jejuando, orando, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me dê o dom de discernimento de espíritos. Porque eu quero saber, quando eu estiver orando por algum enfermo, eu quero saber se é um demônio ou se é uma doença apenas. Eu fiz essa oração e eu esqueci. Quando chegou no culto, veio um rapaz, eu vou até colocar agora aí no final do vídeo, peço você para ficar até o final, que eu vou colocar o vídeo da cura desse menino. Ele veio, ele começou a falar para mim que estava com muita dor na perna, e uma perna estava com fortes dores e já estava passando para outra perna. Aí eu perguntei, o que houve? Você caiu, jogou bola, alguma coisa? Ele falou, não, começou do nada. E aí, na hora que ele estava me contando isso, o Espírito Santo me fez discernir. Me saltou do meu espírito assim, espírito de enfermidade. E eu vi ele sentado numa cadeira de roda. E na hora eu discerni que ele estava sendo oprimido por um espírito de enfermidade, e o plano desse espírito era deixá-lo paralítico. Eu apenas botei a mão na cabeça dele e ordenei, espírito de enfermidade, solte ele agora. E aí me agachei, impus as mãos na perna dele e disse, sejam curadas em nome de Jesus. E aí eu mandei ele bater a perna no chão. Quando ele bateu a perna no chão, ele sorriu e disse, nenhuma dor. E aí a igreja glorificou a Deus. E aí depois o pastor da igreja me ligou e me falou, que conversou com a avó do menino, e a avó dele confirmou que ele estava com esse problema que veio do nada, ele ficou internado, os médicos não descobriam o que ele tinha. E aí eu não me dei conta do que aconteceu. Alguns dias depois, eu estava meditando e eu me lembrei, eu falei, eita, eu tinha pedido a Deus o dom de discernimento de espírito nessa área de cura para saber se era um espírito de enfermidade. E foi o que aconteceu nesse culto. Então, ou seja, eu preciso buscar com zero os dons espirituais. Se você buscar, querido, com oração, com jejum, buscar aquele que concede o dom, que é o Espírito Santo. Então não é que ele precisa do seu jejuar, é uma obra, eu tenho que jejuar para comprar o dom, não é isso. Mas você precisa mortificar a sua carne. Quando você jejua, você fica mais sensível ao Espírito Santo. A sua fé opera mais. Então o jejum, ele não influencia o Espírito Santo, o jejum influencia você. Ele te torna um canal, um receptor do poder de Deus. O jejum, a oração. Por isso que quando aqueles discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino, eles perguntaram, Senhor, por que nós não conseguimos? Jesus disse, olha, pela pequenez da vossa fé, essa caça não sai, senão por meio do jejum e da oração. Primeiro ele disse que era a fé, depois ele falou que era o jejum e a oração, ou seja, o jejum e a oração e aumentar a fé deles. Então faz parte de buscar com zelo os dons espirituais, o jejum e a oração. Todos os grandes homens de Deus usados por Deus em milagres, em dons, em poder, todos eles são homens de jejum e oração. Então, na prática, a gente observa que o jejum e a oração é o que traz o poder de Deus para operar na sua vida. Então, ter os dons, buscar os dons é a minha responsabilidade. Eu não os terei a menos que eu busque. E mantê-los vivos, operantes, também é a minha responsabilidade. Eu preciso buscá-los, eu preciso fazer a manutenção desses dons. Então, Deus não planejou esses dons para eles cessarem. Mas nós, se formos negligentes, nós vamos fazer eles cessarem. Se a igreja parar de buscar, se a igreja parar, se os pregadores pararem de incentivar a busca, a igreja para de buscar e os dons param de se manifestar. Quando a igreja busca, Deus manifesta o seu poder. Então, os dons não cessaram, eles são disponíveis para aqueles que quiserem buscar. Agora, eu quero que você fique aí, assiste, por favor, o vídeo que eu vou colocar do menino. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, o seu comentário. E eu te vejo num próximo vídeo. Espírito de enfermidades, deixe-se jovem agora. Em nome de Jesus, solte as pernas dele agora. em nome de Jesus, sejam curadas. Em nome de Jesus. Mexa a perna, se engordar. Isso, mais bom. em nome de Jesus. O salário. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sim, mostraram o espírito de enfermidade Obrigado.